Dona Conceição, a senhora tem uma história de vida que pessoas apoiam a senhora, tem outras que não. Mas hoje a senhora já é exemplo de vida, de superação. A senhora falou que a senhora foi presa há dois anos, por quê? A droga, que eu vendi a droga, aí eu fui presa há dois anos e onze meses. Aí eu saí agora, não posso sair ainda para a rua, que eu estou dentro de casa, não posso sair, que eu estou de domiciliar por causa da diabetes. Dona Conceição, como a senhora entrou nessa vida? De droga? Posso falar? Sim. Ah, foi... a minha neta que me aconselhou, falou, vó, a senhora vai estar vendendo lanche, vamos vender a droga, porque aqui na rua eram onze bocas com a minha de droga. Aí eu comecei a vender, aí a polícia me pegou, eu passei dois anos e onze meses. Só que eu aconselho que ninguém faça isso, que isso não é vida não, você viver dois anos e onze meses na cadeia presa. A senhora pensou que eu só ia ganhar um dinheiro? Mas ganhei, pior que eu ganhei, mas não compensa, não compensa que você fica lá, até filha abandona, família. Ele abandona, não compensa. O dinheiro que você ganha não compensa com droga. Você está há quanto tempo que você saiu da cadeia? Acho que uns noventa dias. Uns noventa dias que eu estou. Aí eu botei uma vendida de salgado, só que já apareceu gente. Rapaz, fica aí ganhando dinheiro pouco, vendendo salgado, quando eu digo, eu não quero mais saber de droga. Não quero mais, posso passar até fome aqui, mas eu não vendo mais droga. Você se arrependeu de ter entrado nessa vida? Me arrependi muito. Me arrependi. Nunca mais. O que a família fala sobre isso? A minha família agora me... Ela me ajuda, me dão o maior apoio para não mexer mais com droga. Ela me ajuda, me dão cesta básica, me ajuda. Essa lágrima que sai do seu rosto, isso é o quê? É de arrependimento que eu fiz. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais. Por que a sua filha, a sua neta fala, seus parentes? Para mim não mexer mais com droga. E eu nunca mais vou mexer. Em nome de Jesus, eu não mexo mais. Vendei meus salgadinhos. Faço salgadinhos de vatapá, de carne, de frango. E estou sobrevivendo. Aqui. Dê um conselho a todos que entram nessa vida. Para isso não entrar nessa vida mais. Eu aconselho que ninguém entre nessa vida. Porque essa vida de bandidagem não compensa. O final é na cadeia, ou cemitério, ou cadeira de rota. Então, eu aconselho que não mexa com nada errado. Falou que tinha 11 pessoas que vendiam droga na sua rua. Hoje a maioria ficou presa, saiu. O que aconteceu com essas pessoas? Foi todo mundo para a cadeia. Todo mundo para a cadeia. Hoje em dia aqui está uma beleza nessa rua. Ninguém vende mais nada. Deixa uma mensagem, assim, para ninguém entrar mais nessa vida. É, mas é como eu falei, né? Não compensa. Não compensa. Não entre nessa vida que não compensa. O dinheirinho que você ganha, assim, como eu agora estou vendendo salgado, ganha um pouquinho, mas dá para almoçar, dá para jantar. E quem não vai vender droga não compensa. Não compensa mesmo. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.